P é ponto de máximo estrito de F em A, se e somente se, se P é o único ponto de máximo de F em A. Porque se P é ponto de máximo estrito de F em A, não podem haver em A dois pontos de máximos distintos. Porque se tem dois pontos de máximos distintos, P e Q, olha aqui, se P e Q são pontos de máximos distintos, F de P é igual a F de Q. E aí eu não vou ter F de P maior que F de X, qualquer que seja X em A diferente de P. Por quê? P e Q estão em A. Então, se P é ponto de máximo estrito de F em A, se P é ponto de máximo estrito, então P é o único ponto de máximo de F em A. E a recíproca também é verdadeira. Se P é o único ponto de máximo de F em A, F de P é maior que F de X, qualquer que seja X em A diferente de P. Porque se existisse um outro ponto P igual, né, teria dois pontos de máximo. E aí ele é ponto de máximo estrito. Tá certo? Então se P é indo e voltando, tá? A mesma coisa vale pra mínimo. Se P é ponto de mínimo estrito de F em A, P é ponto de mínimo estrito de F em A, se somente se P é o único ponto de mínimo de F em A. Então a função seno não tem ponto de máximo estrito aonde? Em R. Nem tem ponto de mínimo estrito em R, porque ela tem infinitos pontos de máximo em R e tem infinitos pontos de mínimo em R. Estamos entendidos? Aí. Vamos a mais exemplos. Tá? Tá? Então, quando é ponto de máximo estrito, é o ponto de máximo. Só cabe artigo definido aqui quando é ponto de máximo estrito. Tá certo? Aí cabe o artigo definido. Agora, vou colocar um exemplo aqui, onde não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Observe. Observe o seguinte. Tem isso. Limite do seno de X. Do seno de X, não. Limite Quem é o limite da tangente de X com X tendendo a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2? X está tendendo a π sobre 2. X está tendendo a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Qual é o limite da tangente de X? Quanto? Mais infinito. E aproveite e me responde. Qual é o limite com X tendendo a menos π sobre 2? Por valores maiores que menos π sobre 2. X está tendendo a menos π sobre 2 por valores maiores que menos π sobre 2. Qual é o limite da tangente de X? Menos infinito. Daí eu posso afirmar o seguinte. Que a tangente não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Daí tangente não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo nem ponto de mínimo no intervalo aberto menos π sobre 2 π sobre 2. Nesse conjunto a tangente a tangente não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo porque quando o X tende a π sobre 2 pela esquerda a tangente vai a mais infinito. Quando o X tende a menos π sobre 2 pela direita a tangente vai a menos infinito. Ela não tem máximo nem mínimo. Está certo? Observe outro exemplo interessante. Seja f de X igual a X para todo X real. Esse exemplo é bem simples. Ele alucina muita coisa. Tá? Positivo não é mais infinito. Aqui eu estou tendo... Não. Estou tendendo a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Mas aqui é menos π sobre 2. Aqui eu estou tendendo a menos π sobre 2 por valores maiores que menos π sobre 2. Tá? Vamos para baixo. Aqui, ó. Eu estou fazendo o X tender a menos π sobre 2. Onde é que está a tangente? A tangente está marcada aqui. A tangente vai a menos infinito. É. Tá? Entendido? Agora, olha esse exemplo aqui, ó. F de X igual a X. Tá? Então eu posso afirmar o seguinte, ó. O 1 é ponto de máximo de F aonde? No intervalo pegar 2. 2 é ponto de máximo de F no intervalo 1, 2 fechado. qual é o maior valor de X nesse intervalo? 2. O 1 é ponto de mínimo de F nesse intervalo. Certo? Agora, é também correto afirmar que F não tem ponto de mínimo nem ponto de máximo no intervalo aberto 1, 2. Não é correto afirmar? No intervalo aberto 1, 2 ela não tem ponto de máximo nem em mim. Qual é o maior valor de X aqui? Não há. Tá certo? Se eu abro o intervalo se eu pego o intervalo aberto se eu pego o intervalo aberto no intervalo aberto a função não tem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Olha olha pra cá quando é que P é ponto de máximo de F em A? Quando F de P é maior que é igual a F de X qualquer que seja X em A. Tá? P é ponto de máximo máximo quando F de P quando P tá em A A tá contido no domínio de F e F de P é maior que é igual a F de X qualquer que seja X em A. Então pra mostrar que a função não tem ponto de máximo eu tenho que mostrar que pra mostrar que uma função F não tem ponto de máximo no conjunto A contido em seu domínio tá? Eu tenho que mostrar que dado P em A existe X em A tal que F de P é de novo pra mostrar que a função F não tem ponto de máximo num subconjunto A do seu domínio eu tenho que mostrar que dado P em A existe X em A tal que F de P é menor que F de X é isso que eu tenho que mostrar então você tem que saber o que o que você deve mostrar pra mostrar que a função não tem ponto de máximo então daí você raciocine aqui ó eu vou até a justificativa justificativa dado P pertencente ao intervalo um dois por exemplo se você pegar a média aritmética entre P e dois isso é maior do que P não é? portanto é maior do que um certo? e é menor que dois logo o que é que você tem o P mais dois sobre dois que é a média aritmética desses dois números pertence ao intervalo um dois e F de P mais um sobre dois F de P mais um sobre dois é o que? maior do que F de P então o que foi que eu mostrei aqui foi que eu mostrei aqui que dado P no intervalo um dois há no intervalo um dois um número cuja imagem é maior do que a imagem de P pela função F então o P não pode ser ponto de máximo ou seja qualquer que seja o P qual é a leitura que você faz disso aqui qualquer que seja o P aqui dentro F de P não é ponto de máximo então a função não tem ponto de máximo porque o ponto de máximo necessariamente precisa pertencer ao o ponto de máximo de uma função no conjunto precisa por definição pertencer ao conjunto aí você diz não aqui o o dois é ponto de máximo não o dois não é ponto de máximo o dois pertence ao conjunto não pertence para ter ponto de máximo precisa ser um ponto do conjunto para ser ponto de máximo e eu mostrei que não há ponto nesse conjunto que seja ponto de máximo o mesmo raciocínio vale você concluir que a função não tem ponto de mínimo tá entendido aí então esse exemplo ele é assim também quer dizer você tem a função F de X igual a X ela tem ponto de máximo no intervalo fechado tem ponto de mínimo no intervalo fechado mas não tem ponto de mínimo nem máximo aqui nesse intervalo certo o o o o conceito principal é esse ó o conceito principal é esse aqui deixa eu apagar as variações aqui nós dizemos que P é ponto de máximo de F da função F no conjunto A quando P pertence A esse valor é maior que igual a F de X qualquer que seja X em A tá certo tá bom e aí ponto de máximo pode existir pode existir mais de um mas o máximo é só um tá que é o valor da função no ponto cabe artigo definido vou vou considerar um exemplo aqui outro exemplo ó considere este exemplo seja F de R vou colocar assim dada por F de X igual a X sobre 1 mais X2 qualquer que seja o X real trabalhar com este exemplo aí de função vou pegar um conjunto eu vou mostrar que no intervalo dos não negativos dos não negativos essa função tem ponto de máximo como só com algebrismo eu não tenho como usar cálculo ainda porque eu não desenvolvi as ferramentas de cálculo para isso mas você observa o seguinte ó dado X real tá dado X real 1 menos X isso é o quadrado isso é maior que igual a zero não é ou seja ou seja 1 menos 2X mais X2 é maior que igual a zero logo logo 1 mais X2 é maior que igual a 2X tá certo então para todo X real 1 mais o quadrado de X é maior que igual a 2X daí quer dizer dessa desigualdade que vale para todo X real daí dado X positivo dado X positivo se eu dividir os dois lados dessa desigualdade que é válida para todo X real a desigualdade permanece tá certo daí 1 mais X2 sobre X isso é maior que igual a 2 e assim você tem uma outra desigualdade inverta tudo inverta tudo quando você inverter tudo aí quando eu inverto tudo fica o que X sobre quem X sobre mais X2 é maior que igual a zero né esse maior que igual a zero tá certo que é menor que igual a 2 tá daí isso aqui é maior que zero que é menor que igual a menor que igual a 2 não quanto é 1 meio tá certo então dado X positivo dado X positivo quando eu inverto isso aqui fica maior que zero e é menor que igual a 1 meio tá só inverter trocar tá igualdade nos positivos é uma desigualdade de números positivos talvez seja uma desigualdade de números positivos invertendo é uma desigualdade de números positivos portanto eu tenho o seguinte ó eu posso escrever que zero é menor que é igual a X sobre 1 mais X 2 que é menor que é igual a 1 meio qualquer que seja o X no intervalo zero 2 zero mais infinito porque quando eu acrescento isso aqui vale para todo X positivo mas quando eu acrescento zero eu tenho maior que igual porque quanto é que vale essa função no zero zero agora se você analisar isso aqui ó quem é isso aqui quem é o zero é o F de zero não é ó e quem é o meio quem é um meio quem é um meio me diga é o F de é o F de um F de um meio então o que que está dizendo essa desigualdade está dizendo que F de zero é menor que igual a x sobre 1 mais x 2 que é o F de x está certo portanto isto é isto é isto é o F de zero é menor que igual a F de x que é menor que igual a F de 1 qualquer que seja x pertencente ao intervalo zero fechado mais enfim está certo assim deste modo deste modo deste modo o zero é o que quem é o zero é ponto é ponto de mínimo de quem de F no intervalo zero fechado mais infinito F de zero F de zero que é quanto até F de zero zero é o que é o mínimo aí é o mínimo de F aonde no intervalo zero mais infinito mais coisas o 1 1 é o que é ponto de máximo de máximo de quem de F também no mesmo intervalo que é o intervalo